Espanhol Uma loja E aí? E aí? E aí tu tá? Vem! Tá aqui né? E agora vai fazer esse jogo aqui chamado... Que mais? Ah! 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 Então vai ficar aqui... Ah! Nanto... Cuco, Mm. Jogo..., Jogo... Jogo.. A, não! Jogo hoje! Nátal... Nátal! Na Jr The pasco... Começou o mês de novembro Ah lá, agora é que Começou o mês de novembro No app meu vivo Você faz E consulta seu salto Sem acreditar seus dados Lá por mim App meu vivo É fácil, é digital E se você é É galera Acho que é digital, né galera Então bora lá Corrida noturna tá Não é com a Angela, a gente vai correr com o Tom, galera Não é com a Angela, é com o Tom, tá galera Mas Corrida noturna Corrida noturna Corrida noturna Corrida noturna Corrida noturna Não Não Oh! São lobos! São lobos! Caraca! Eu me dei! Caraca! 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 Ei! Não são lobos! São sim! São sim! Eu tô gravando Caraca! 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 E aí? Aí! 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 Eu vou colocar por aqui Nossa, mano Não Eu vou colocar aqui